WebTV J.S. em 2014, conectada em você. Parece uma trovoada, na mochila vários pentes, na cintura as granadas, cordãozão de ouro maciço, que é pra completar o kit. As piranha vai escolher se quer tretar ou quer suíte, ouve o ronco da hornete, sente o cheiro do perigo, mamou meu lá do centímetro, casou com o lado do bandido. As novinha perde a linha, vagabundo fica louco, chama o palhaço que o circo vai pegar fogo, chama o palhaço que o circo vai pegar fogo. E quem foi que te falou que palhaço não é artista, nós é rei do picadeiro, malabarista da pista, o conceito nós conquista, o direito é consequência, uma dose de loucura pra duas de consciência. Respeitar o patati, respeitar o patatá, que o palhaço que faz rir é o mesmo que te faz chorar. Respeitar o patati, respeitar o patatá, que o palhaço que faz rir pode te fazer chorar. Vagabundo perde a linha, as novinha fica louca, chama o palhaço que o circo vai pegar fogo, chama o palhaço que o circo vai pegar fogo. Vou mandando na sequência, por favor preste atenção, vou mandar só uma palhinha da música ostentação. Mas um dia e só larado pode crer, hoje promete na cara, a lupa é óculos que a Juliette. No braço vai o Ducati pra combinar com o meu ferrado. Hoje é a verdade, ela viu a condição que está rolendo o meu iate, quer gozar do meu malote e viver na curtição. Porque estou tirando onda, eu estou na condição, por isso elas me chamam o poderoso chefão. Estou tirando onda, eu estou na condição, por isso elas me chamam o poderoso chefão. Vou mandando essa ideia, grava bem, vê se não esquece. Pra você que não conhece, eu te apresentei, me cifreito. Vou mandando na sequência, a rima é forte, não é baba. Maior satisfação, fecha com BH e com cara de sapa. Vou mandando essa ideia, pode crer no sapatinho. Vou mandando a rima agora pro parceiro que... Boa tarde pessoal aí, diretamente de São Paulo. Agradecendo o pessoal do meu encontro aí no Brasil, pra ajudar o pessoal, pra receber a força do câncer aí. Então, agradecer mesmo todo mundo, agradecer aí chegando na humildade dessa cidade, vale o meu. Galera, estou aqui no MCDAM, com o MCDAM, participando desse evento bacana, desse evento lindo. Só gente bonita, quem sabe faz ao vivo fizeram aí, mandaram muito bem a galera toda aí. Então, de parabéns, quero só agradecer a quem tá aqui presente, quem não veio também, entendo que tem algum motivo, né? Pra poder não comparecer aí. E é só agradecer mesmo, firmeza, força, valeu, um abraço sempre pra vocês, valeu. Primeiro, segundo, terceiro, vai ser de muitos aí. Esse aí, o próximo a gente vai fazer um negócio bem bacana, bem melhor, não é nada? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho